Números 11 O fogo do Senhor se havia acendido entre eles. Um bando de estranhos que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel comeram, começaram a chorar outra vez, dizendo, Quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. O maná era como semente de coentro e a sua aparência era semelhante à de um bedélio. O povo ia para toda a parte e o colhia. Eles o moiam em moinho ou socavam em pilões. Depois o cozinhavam em panelas e dele faziam bolos. O sabor do maná era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o ovário sobre o arraial, sobre este também caiu o maná. Então Moisés ouviu como o povo chorava por famílias. Cada um a porta da sua tenda. O senhor ficou muito irado e Moisés também não gostou daquilo. Moisés disse ao senhor, Por que fizeste mal ao teu servo e por que não achei favor aos seus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Será que fui eu quem concebeu todo este povo? Será que fui eu quem deu a luz para que me digas que o leve no colo, como a babá leva a criança que mama, até a terra que prometeste dá a seus pais? Onde eu poderia conseguir carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim dizendo, Dai-nos carne para comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois é pesado demais para mim. Se me tratas assim, mata-me de uma vez. Se achei favor aos teus olhos, Peço que não me deixes ver a minha miséria. O senhor disse a Moisés, Reúna para mim setenta homens dos anciões de Israel, que você sabe que são anciões e superintendentes do povo. E traga-os diante da tenda do encontro, para que estejam ali com você. Então descerei e ali falarei com você. Tornarei, tirarei do Espírito que está sobre você e o porei sobre eles. E eles ajudarão você a levar a carga do povo, para que você não tenha de levá-la sozinho. Diga ao povo, Santifiquem-se para amanhã, e vocês comerão carne, porque vocês choraram aos ouvidos do Senhor, dizendo, Quem nos dará carne para comer? A vida era melhor no Egito. Por isso o Senhor lhe dará carne, e vocês poderão comer. Não comerão um dia, nem dois dias, nem cinco, nem dez, nem ainda vinte, mas um mês inteiro, até que saia pelo nariz, até que fiquem com nojo dela. Porque vocês rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês, e choraram diante dele, dizendo, Por que saímos do Egito? Moisés, porém, respondeu, Este povo no meio do qual estou, e de seiscentos mil homens em pé, e tu dizes, Eu lhe darei carne, e eles a comerão durante um mês inteiro. Quantos rebanhos de ovelhas e de gado teríamos de matar, para que tivessem o suficiente? Ou será que bastaria, se ajuntássemos para eles, todos os peixes do mar? Porém, o Senhor respondeu a Moisés, Será que a mão do Senhor se encurtou? Agora mesmo você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Moisés saiu e contou ao povo as palavras do Senhor. Ele reuniu setenta homens, dois anciões do povo, e o expôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés, e tirando do Espírito que estava sobre Moisés, o pôs sobre aqueles setenta anciões. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas isto nunca mais se repetiu. Porém, dois homens ficaram no arraial. Um se chamava Eldade e o outro Medade. O Espírito repousou sobre eles, porque estava entre os escritos, mesmo que não tivessem ido até a tenda, ou profetizavam no arraial. Então um jovem correu e anunciou a Moisés, Eldade e Medade estão profetizando no arraial. Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse, Moisés, meu Senhor, ordene que parem com isso. Porém Moisés lhe disse, Você está com ciúmes por mim? Eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciões de Israel. Então soprou o vento do Senhor e trouxe Codonizes do mar e as espalhou pelo arraial em todas as direções, numa extensão de cerca de um dia de caminhada e uma altura de quase um metro sobre a terra. Todo aquele dia e toda aquela noite e também no dia seguinte o povo se levantou e recolheu as Codonizes. O que menos recolheu teve dez montões e as estenderam para si ao redor do arraial, enquanto a carne ainda estava entre os dentes? Antes que fosse mastigada, a ira do Senhor se acendeu contra o povo e o feriu com uma terrível praga. Por isso, aquele lugar foi chamado de Kiribrote-ataivã, Porque ali foi sepultado o povo que teve o desejo da escomida dos egípcios. De Kiribrote-ataiva, o povo partiu para Azeroth e ali ficou.